Eu ouço o pessoal Corre, Natal Confiança, vamos Bora, bora Bora, olha na sua, então Boa Boa Você vai, você vai Calma, bora, se mexer pra passar Bora, bora, bora Boa Boa Passa cruzado, passa cruzado Passa cruzado Quebra pegada no pescoço Quebra pegada Bora, bora Boa, bora Boa, Natal Passa cruzado Calma 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 Calma, bora Ajeita o pegado Calma Não tira esse teu pé esquerdo daí do meio Pesa ele aí Calma 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 Obrigado. Obrigado.